Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês que estão aqui me assistindo? Sabadou do melhor jeito, bora lavar o carro comigo, gente! Bom dia a todos vocês que estão me assistindo. Agora, na verdade, é meio dia e meio, então boa tarde, gente! Lookzinho do dia, ó! Shorts, chinelo. Isso daqui que é de academia. Agora, bora lavar o carro comigo? Hoje é dia de faxinão aqui, gente. Meio dia e meia, ó como é que tá a minha pia, que maravilhosa. Toda limpinha, já fiz uma um geral aqui. Vou levar esse detergente pra usar lá embaixo. E vamos lá. E fiz outro sistema pra não deixar os dogues aqui na escada, pessoal. O que que eu fiz aqui? Oi! Olha aqui, ó, os bonitos. Botei duas cadeiras ali pra eles não saírem. E eu já iniciei aqui, né, pessoal? Já tirei os tapetes do carro. Já enchi o balde. Eu já tô botando detergente aqui. Já tá bastante detergente. E agora eu vou mostrar pra vocês o estado desse carro, tá? A sujeira disso aqui. Eu tô sem aspirador de pó, então eu não consigo aspirar. Olha desse lado ali o tanto de areia que tem. A poeira que tá. Vamos ver se eu vou conseguir deixar esse carro limpo, né? A trasta pior ainda. Olha isso aqui, gente. A trasta pior ainda. Os bancos eu dei uma batida já com a mão, mas mesmo assim, ó, tá cheio de poeira. O certo mesmo seria passar um aspirador de pó. Mas como eu tô sem, fazer o quê? Vou só passar um pano mesmo e lavar ele por fora, né? E esse tapete também que tão bem sujo. Oi, meninas da mãe. Esse daqui só morde, só morde, só morde, só morde, só morde. Só quer saber de morder, de morder, de morder. E esse daqui que é uma bolinha nova, né? Que a mãe vai ter que comprar. Ai, 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 bud. Ou morde mesmo. E agora eu vou começar aqui a lavar o carro, que eu vou lavar por fora, né? E depois eu vou ver com o Robinho se ele consegue me ajudar a lavar por dentro, porque eu vou passar só um pano ali no painel. Porque os bancos e o cartê não tem como, né, gente? Eu vou ver se eu consigo arrumar o aspirador de pó. O que tá fazendo lá no chão? Será que caiu a bola? E aí eu já vou deixar ele secando. Nossa, eu fiz até muita espuma. Olha só isso daqui. E eu já vou aproveitar e já vou lavar várias coisas, como aquela prancha. Para, Bobinho. Olha a diferença, gente. Vou botar as crianças e me ajudar aqui daqui a pouco. Vamos lá, Martins! Aqui é o de trás, né? Acho que é pequenininho. Mais fácil de lavar. Já tem a mangueira, né? Eu vou lavar essa prancha ali também. Já tem a mangueira que tá ali, já vou usar ela. Pra enxaguar tudo isso aqui. Aqui. Olha o de frente ali. Sai daí, bud. O bud, gente, ele é muito chato. Incrível. Agora o bread não. Mas eu acho que ele, filha, sabe algum trauma dele, tadinho. Aí sim, ó, pessoa. Cepetinho limpinho. Aqui, ó. O bud já foi lá pra casinha. Aí ele falou, o que que é isso? Vem, bud. Vem, bud. Vem. Olha o desconfiado. O bread veio, ó. Olha lá. Saiu. O que que é isso? O que que é isso? Vamos continuar a nossa limpeza aqui. É isso aí, pessoal. Sábado também é dia. E eu, no sábado, gosto de deixar a casa bem organizada. Porque amanhã nós vamos pescar. E vai ter muito vídeo aqui pra vocês. Então fiquem ligados aqui no canal, lá no Instagram e lá no TikTok também. Que eu vou deixar as três redes sociais aqui na descrição. Então fiquem ligados na descrição dos vídeos, tá, pessoas? Deixa eu ter que ser cama, ó. E já vou começar a molhar o carro aqui. As crianças estão tudo brincando ali na rua. Antes eles estavam lá na igreja. Agora vou abrir esse carrinho. Deixa ele embaixo da árvore, gente. E os passarinhos conseguiram, ó. Cagaram tudo no vídeo. Eu até passei no posto onde eu... Ontem eu ia falar pros meninos lavar pra mim. Mas... Ah, tadinho. Não vou botar eles lavar de novo o vidro. Olha o tanto de poeira. É que não tem como não pegar poeira no carro, gente. Porque a rua aqui de casa já não é asfaltada, né? Olha só como é que tá o nosso coqueiro, gente. Abriu aquela folha que eu tinha mostrado pra vocês. E tá a coisa mais linda do mundo. Só que a gente tá cuidando, né? Eu vou tirar esse lixo daqui perto dele depois. Porque eu quero aguar ele bem. Olha só. Que lindo que ele tá. Olha as rodas de carro. Eu te vou lavar essas rodas hoje pra ficar brilhante. Olha atrás. Dá pra escrever o nome. Quem foi? Pode passar. Foi o Matheus, né? Ah. Quem tá ganhando? 3x2. Oi, Larissa. Tudo bom? Olha quem tá chegando aí. Adivinha, gente. Adivinha. Ó, quem chegou, ó, quem chegou, ó, quem chegou. Robin Hood. Maravilhoso. Quer tomar um banho de mangueira? Lá dentro, né? Vamos lá, vai pra lá. E hoje, né? Tá precisando de banho. Tadinho. Fica, aproveitando que o Robin Hood tá segurando a câmera aqui, ó. Deixa o like e se... Nossa, agora eu tava falando muito alto. Deixa o like e se inscreve aqui no canal. Manoleira da moto, vem com o cara chegar e desligar a moto, né? Ah, mas você vai ter que andar até lá, hein? Vai deixar ela aqui? Levar lá. Vai levar lá? Então vamos. Quer deslavar ela também? Quer lavar também já? Tô cobrando 30 reais hoje pra lavar. Tá? 30 reais eu deixei ela, ó. Perfeito. Calorzão, né? Eu vou te dar um banho agora. Banho de mangueira. Vem aqui. Eu vou te dar um banho agora, só. Cascudo. Tá. Choveu pé, choveu pé, choveu pé, tá suco. Tá limpinho, tava mexendo com água hoje. Gente, a gente vem aonde que eu tô agora, é aqui no treino. Vem trazer o Matheus do treino hoje. E olha só a garrafa de água dele. Já vou providenciar também uma garrafinha de água pro Matheus. Olha a garrafa que a gente trouxe. Ó, vamos ver se eu acho ele aqui. Pra mostrar pra vocês. Aqui, ele jogando. Tá jogando sozinho aí. Tá todo mundo chutando, é o gol lá. Que susto. Tá chutando aqui, só porque eu vim aqui gravar. Ó, a galerinha toda aí. Matheus! Aqui, ó. Acabou de ir. Agora vai começar o jogo do Matheus, gente. O Matheus vai jogar. Aí agora eles estão liberando a quadra. E vai ficar só o timezinho do Matheus, ó. O Matheus tá com o negócio laranja lá, ó. E depois daí é os grandes. É separado, tipo. Primeiro os pequenos e depois os grandes, né, Victor? É primeiro os pequenos que joga? Depois vocês. Quero ver tu fazer um gol, hein? Vou filmar, vou filmar. Gente, já chegamos em casa. Matheus tá comendo o pãozinho dele lá do sofá, ó. Tá cansado, correu um monte. E a noite vai ter pizza da Big Itália. Então acompanha a gente lá no Instagram. Beijo da Manu. Até o próximo vídeo.